Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom pessoal, no vídeo de hoje, eu e meu marido, nós decidimos fazer uma surpresa pra Ana Júlia. Então o que eu vou fazer? Ela não tá sabendo de nada, tá? A gente comprou uma bonequinha linda pra ela. Então só pra gente não dar só a bonequinha, a gente decidiu fazer uma festa surpresa pra ela. Bom, então eu vou levar vocês pra acompanhar tudo comigo. Tchau, tchau. Então eu vou aproveitar pra filmar rapidinho pra vocês que eu acabei de chegar das vendas. Ó, eu comprei esse pacote de balão aqui, 50 unidades. A gente pagou R$7,50 aqui em Londrina, não sei quanto que é na cidade de vocês. Ó, eu comprei esse pacote de bala de coco, também a gente pagou R$5,00. Eu comprei dois desse pacotinho aqui, pra embrulhar as balinhas. Um pacotinho de forminha, porque eu vou fazer um brigadeiro, vou pôr aqui. Essas daqui, a minha irmã falou assim que é pra colocar bexiga, né? Pra mim arrumar a mesa. Uma decoraçãozinha. Aqui é os papéis, que eu vou fazer uma decoraçãozinha básica. E comprei esse TNT pra forrar a mesa. Esse salgadinho aqui eu vou pôr nos potinhos. E agora eu vou comprar mais coisas pra fazer a festinha dela. Só que eu vou, eu acho que eu vou no mercado amanhã. Aí eu vou fazer as coisas, vou mostrando pra vocês, tá? Bom, pessoal, agora são 6 horas da manhã. A gente acordou cedo. Vou aproveitar que a minha irmã tá aqui. E a gente vai, é, nós agilizar algumas coisas, né? Meu marido imprimiu essa bailarina da internet. Aí aqui a gente vai colocar uns papel crepon e vai pendurar elas. Vou tentar, né? Pendurar elas. E aqui é o molde da borboletinha. Eu vou recortar e vou colocar na parede. Vou mostrando pra vocês. E aí 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 Agora já são 10 horas da manhã E eu ainda tô aqui nos preparativos, ó. Minha Julia tá lá na casa da minha avó. Tô dando uma olhadinha aqui pela câmera pra ela não ouvir o que eu tô falando. Meu marido vai levar ela à tarde pra chupar o sorvete pra poder tirá-la de casa. Eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Tô terminando de fazer a decoração. E também tenho a minha casa inteira pra ajeitar. Vou mostrar pra vocês. Tá uma bagunça. Ó, a Ana Julia acabou de chegar aqui e tá me perguntando o que que é isso daqui. Aí eu falei pra ela que é pra me colocar no meu pote de vaso de flor. Né, Julia? Assim? Uhum. Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. Tem um pouco de louça aqui pra lavar. Aí, o quarto. Tá uma bagunça. Tem que ajeitar esse quarto. As bonecas da Ana Julia tá tudo jogado aqui. Mamãe, eu posso ajudar de pra casa? Pode ajudar a mamãe. Tá vendo aquela roupa lá? Recolhido o varal. Agora tem que guardar. Ih, minha, tem muita coisa pra fazer ainda. Espero que dê tempo. Pessoal, agora eu vou começar a fazer o bolinho dela. Eu ia comprar, mas a gente decidiu em linha dela. Eu ia comprar, mas a gente decidiu em última hora fazer um bolinho aqui. Então, eu vou filmar pra vocês de passo a passo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra colocar no rolo que tá assando Pessoal, agora eu parti pro brigadeiro Agora eu tô aqui, ó Meu recheio já tá pronto ali E aqui eu vou começar a fazer o brigadeiro Agora eu não sei como eu vou enrolar Esse brigadeiro sem ela ver, né? Tem que acordar de madrugada de novo Tchau, tchau! Pessoal, a bonequinha acabou de chegar E eu vou embrulhar ela daqui a pouquinho Olha que gracinha que ela é Já fazia tempo que ela queria uma bonequinha dessa Contente que você vai lá chupar sorvete? Muito, muito, amado E a mamãe vai ficar aqui, tá? Não! Não, eu vou ficar aqui Que a mamãe... Presta atenção A mãe vai dar uma ajeitada na casa E eu vou fazer minha unha hoje Mas faz acento Certo! Pessoal, a Magira acabou de sair daqui com o pai dela Ela tá achando que vai lá chupar sorvete mesmo Então meu marido vai dar um tempinho também na casa da minha soma Enquanto isso eu vou mexendo aqui nos preparativos, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui eu coloquei um pouquinho de pão de queijo Aí esse bolinho eu fiz assim mesmo Eu coloquei a LOL que ela gosta Mas eu fiz de papel E pintei ela Fiz um pouquinho de docinho Aí eu decorei uns copos com um pouco de salgadinho Aqui tem salgadinho mesmo E eu coloquei esse pisca-pisca dentro desse pote E tem uns cupcakes aqui também E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto